Música Olá, interrompemos a nossa programação porque o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, chamou a imprensa para uma entrevista coletiva para apresentar a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 2016. Acompanhe. É o que, tecnicamente, se chama programação orçamentária financeira do governo federal. Isso decorre, como é de conhecimento, da aprovação da nova meta fiscal e da necessidade de atendimento de despesas já contratadas, passivos já identificados e, digamos assim, é mais um passo dentro da reprogramação da política fiscal que nós temos implementado. Neste momento, mantendo a coerência com o que já havia sido anteriormente anunciado, nós faremos uma liberação parcial de recursos, não ocupando todo o espaço que a meta fiscal nos permite. A linha de atuação será acompanhar, ao longo do ano, o desenvolvimento daqueles riscos fiscais que nós já havíamos também mencionado, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa, principalmente a questão dos estados e a questão da repatriação. Então, são temas que podem afetar de maneira relevante o resultado fiscal e, portanto, a liberação de recursos ao longo do ano respeitará, respeitará uma margem de segurança para esses riscos fiscais. Assim, também será mantido, portanto, um regime bastante restritivo de contenção das despesas. Neste sentido, é importante frisar que nós estamos finalizando os estudos para envio ao Congresso de uma proposta de emenda constitucional que tratará, daquela medida já anunciada, de estabelecer um limite para o crescimento das despesas no governo federal. Esta proposta de emenda também deverá ser acompanhada de algumas medidas que visam a contenção do crescimento das despesas obrigatórias, de modo que, nos próximos anos, o conjunto dessas ações abra espaço para a retomada de resultados positivos do ponto de vista fiscal no governo federal. Então, só para lembrar, foi aprovado pelo Congresso um limite de até R$ 170,5 bilhões, de déficit para o ano de 2016. Esse resultado, conforme também já anteriormente comunicado, explicado, é decorrente de uma estimativa de receitas e despesas que gera um déficit de R$ 113,9 bilhões, a recomposição daquele contingenciamento temporário que foi feito em março de R$ 21,2 bilhões e de um volume de R$ 35,4 bilhões, que seria para o atendimento de despesas inadiáveis, já contratadas, passivos, identificados, pagamento de obras em andamento e para a cobertura desses riscos fiscais também já mencionados. O que nós estamos fazendo hoje, portanto, é o restabelecimento de R$ 28,2 bilhões em limites orçamentários. Não escrevo ainda, porque tem uma segunda parte. Então, são R$ 28,2 bilhões que já o decreto de descontinenciamento já trará, sendo aqueles R$ 21,2 de recomposição do limite, dos quais R$ 2,4 bilhões são para a saúde e R$ 3,2 para o PAC, R$ 3 bilhões adicionais para a saúde, R$ 2,5 bilhões adicionais também para o PAC e R$ 1,5 bilhões em programações de diversos órgãos do governo federal. Então, o decreto que sai hoje já restabelece esses R$ 28,2 bilhões de limite. Pode passar o próximo. Adicionalmente a esses R$ 8,8 bilhões, a esses R$ 28,2 bilhões, nós já identificamos despesas que não tinham cobertura orçamentária, ou seja, eram despesas que seriam incorridas ao longo de 2016, mas que a lei orçamentária não continha créditos orçamentários suficientes. Daí, nós estaremos enviando ao Congresso Nacional uma solicitação de créditos orçamentários de R$ 8,8 bilhões para atender as seguintes despesas. R$ 3 bilhões para pagamentos de contribuições e capitalizações em organismos internacionais dos quais o Brasil é signatário. R$ 2,7 bilhões para pagamentos de tarifas bancárias pela execução de diversos serviços aos ministérios. E aqui eu esclareço, para que não haja dúvidas, de que trata-se exclusivamente do pagamento do serviço. Não há nenhuma previsão a respeito de pagamento dos benefícios ou pagamentos pelos repasses. Aqui é simplesmente o custo do serviço bancário. R$ 2,5 bilhões para também obras do PAC que não tinham previsão orçamentária suficiente, em virtude do seu cronograma de execução, e R$ 580 milhões que são destinadas ao Ministério das Relações Exteriores para custeio também da representação do Brasil no exterior e algumas atividades também aqui no Brasil. Próximo slide, por favor. Além disso, em virtude da legislação aplicável aos outros poderes e às emendas impositivas, haverá uma ampliação de R$ 1,5 bilhões. Isso decorre exclusivamente da aplicação restrita do que está previsto na própria Constituição e na LDO a respeito da execução de emendas e de recursos para os demais poderes. Portanto, de modo resumido, nós temos R$ 28,2 bilhões que são restabelecidos por decreto, R$ 8,8 bilhões que serão créditos solicitados ao Congresso Nacional e R$ 1,5 bilhões de execução de emendas e de recursos para os outros poderes, perfazendo um total de R$ 38,5 bilhões de despesas. Considerando, então, o limite, o espaço fiscal da meta de R$ 170,5 bilhões, restaria um espaço remanescente para a absorção de outros riscos fiscais de R$ 18,1 bilhões de reais. Lembrando que este espaço é o espaço líquido entre despesas e receitas que foram consideradas dentro da possibilidade de risco fiscal. Então, o resultado, a utilização desse espaço fiscal vai depender da evolução das condições de arrecadação e da resolução desses riscos fiscais que ainda permanecem no nosso cenário. Ficará disponível na internet, mas eu não vou ficar lendo aqui, o detalhamento desses valores por cada ministério. De modo que, dito isso, eu só queria, mais uma vez... Não, vai ficar numa reserva, exatamente. Esse espaço fica numa reserva. Sem risco fiscal, vocês estão pagando um remoto de R$ 152 bilhões esse ano. É isso, negou a coragem? Eu te diria que sim. Sim. É isso. Fiscal, em R$ 152 bilhões? Isso, exatamente. Isso. Então, R$ 152 bilhões, eu te diria, é o que já está previsto. O que está sendo liberado hoje? É o que está sendo liberado. Com o que nós estamos liberando hoje, nós já teríamos um resultado de menos R$ 152 bilhões. É isso. Estamos hoje, 28,2 mais 1,5. Então, 29,7 já vai estar no decreto. Está certo? E 8,8 nós liberaremos isso muito proximamente, enviaremos ao Congresso os projetos de crédito, mas que só podem ser efetivamente liberados quando houver aprovação do Congresso. Então, por isso que eu tomei cuidado com a pergunta do Martelo, que esse R$ 152 só se converte em realidade após a aprovação desse R$ 8,8 de créditos que serão solicitados ao Congresso. Mas eu diria que hoje o cenário, digamos, desconsiderando os riscos fiscais, é menos R$ 152. Bom, então, só para concluir, reafirmar a nossa ação, no sentido de que haja uma execução fiscal bastante comedida e também, mais uma vez, reafirmar que nós estamos fazendo um amplo trabalho juntamente com o Ministério da Fazenda de revisão das despesas, de revisão dos programas e de discussão com todos os ministérios para termos uma alocação o mais eficiente possível dos recursos disponíveis. Podemos abrir, então, para perguntas. Marcelo Aires. Só consultor. Você quer fazer algum lugar? Pode. Ok. Oi, ministro. Boa tarde. Marcelo Aires, da Reuters. Eu gostaria de saber se esses 18.1 contemplam somente a questão da dívida dos Estados e a questão da regularização de ativos no exterior, outros riscos fiscais que estão no horizonte poderiam alargar ainda mais o rombo primário desse ano? Por exemplo, eventuais capitalizações de empresas em que a União é controladora? Obrigada. Esse espaço remanescente, ele é previsto para absorver vários riscos, tanto do lado da receita quanto da despesa. Então, mesmo do lado da despesa, nós podemos ainda ter a identificação da necessidade de outros pagamentos com compromissos já em andamento. e do lado da receita tem o risco da repatriação, mas eu diria que nós estamos também guardando essa reserva para uma eventual frustração da própria receita administrada. Então, digamos, é um espaço para nós termos uma execução bastante conservadora e termos ao longo do ano e após a melhor avaliação desses riscos, a definição desses riscos, é que nós poderíamos usar ou não este espaço. Ministro, é Laís Lise, da TV Globo. Eu queria, tenho duas dúvidas. Aqueles gastos extras de saúde, saúde, PAC, que estão embaixo lá no primeiro painel, isso é, são gastos já previstos, que vão liberar extra ou é do que foi contingenciado? O que nós temos adotado como critério é o pagamento de despesas já, digamos, para usar um termo não jurídico, mas já contratada. Então, seriam para o atendimento de programações, de projetos que já estão em execução. Aqui não se está falando na criação de novas despesas nem de novos projetos. E qual é a previsão de liberar o restante do dinheiro que vai compor todo esse déficit de 152 fora os riscos tributários? Não temos uma data para isso. Isso vai depender ao longo do ano da resolução desses riscos fiscais e do desempenho da arrecadação. Então, o que eu tenho frisado e gostaria de repetir é que nós atuaremos de uma maneira bastante conservadora e cuidadosa, buscando ter ao final do ano um resultado melhor do que esse limite máximo nos permite. O nosso objetivo, evidentemente, que não é chegar ao final do ano ocupando todo esse espaço. Nós pretendemos chegar ao final do ano com um resultado melhor do que esse 170 bi. Boa tarde, ministra. Em primeiro lugar, eu queria até entender essa conta dos 152. Porque o senhor fala que o aumento é 28,2. Mas quando a gente olha aqui no quadro, o aumento das despesas discricionárias foi de 38,2. Então, o que vocês estão realmente considerando nessa conta? E outra coisa, com relação aos reajustes do funcionalismo. Isso já está previsto tudo aqui também? Ou vai ser necessário também fazer uma nova previsão orçamentária do que ainda precisa ser aprovado na Câmara também? E para concluir, uma terceira questão é com relação aos concursos, para os servidores e tal, novos servidores. Com essa nova meta, os concursos que estavam suspensos podem ser revistos? Como é que está esse cronograma? Bom, várias perguntas aqui. Vou tentar responder. Se eu me esquecer, você, por favor, repita, Rosana. O que que... O 152 é exatamente 113, que era o déficit previsto no relatório, 113,9, vamos dizer, 104, mais o 38,5. Então, isso dá 152. Então, essa é a primeira pergunta. A outra que você perguntou, a questão do reajuste. Então, eu queria, mais uma vez, frisar, nós temos divulgado isso, mas é sempre importante frisar essa questão. Primeiro que o impacto dos reajustes que foram aprovados estavam já previstos na LOA, não de agora, desde o envio da LOA. Então, estavam já previstos na LOA, no PLOA, depois na LOA que foi aprovada, no déficit de 96 e, portanto, no déficit de 170. Então, sempre houve essa previsão. Segundo, o reajuste dos servidores previstos é um reajuste bastante abaixo da inflação e que permitirá que o desempenho da folha de pessoal do governo federal nos próximos anos tenha uma performance, portanto, abaixo da inflação e, portanto, apenas para confirmar, inclusive, uma nota que a própria Fazenda soltou recentemente, estarão também submetidos ao teto de crescimento do gasto. Então, esses reajustes, eu diria, que estão plenamente de acordo com o processo de ajuste fiscal que nós estamos fazendo e aquelas despesas estavam já previstas. E, além disso, é claro que o que foi acordado com os servidores são reajustes, eu diria, satisfatórios do ponto de vista de que, basicamente, eles terão uma reposição da inflação esperada e, neste ano, inclusive, um valor bastante abaixo da inflação e, além de tudo, um reajuste que é aplicado apenas em agosto. Então, eu diria que os PLs estão de acordo e já estavam previstos. Concursos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 previu que não fossem feitas autorizações de novos concursos. Então, isso está sendo praticado e será praticado até o final do ano. E o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi enviado ao Congresso também prevê a manutenção desta regra para 2017. Então, nós não vamos ter novos concursos. Existem alguns concursos que estão em andamento, que tinham autorizações de anos anteriores e que, portanto, estão mantidos. Mas não há autorização de novos concursos. O orçamento não vai prever? Não vai prever novas contratações por concurso. A realização de novos concursos? Em 2016 e 2017, é a nossa intenção de que não haja novos concursos. Seu pessoal de 2018 tem que previsibilização só? É, 18, quando a gente mandar a LDO de 2018. Não, só para entender. Quer dizer, o gasto, os cálculos que vocês fizeram, o gasto de pessoal de 2017 vai variar menos que a inflação, é isso? Menos que a inflação. Eu queria só, primeiro, tirar uma dúvida sobre esse anexo, o restabelecimento aqui dos 28, esses valores aqui são quanto a mais cada ministério está recebendo em função de... Marta, desculpa, eu perdi o começo da pergunta. É que aqui tem um anexo na apresentação. Isso. E aqui tem 28,8% por ministério. Isso é quanto cada um deles está recebendo a mais. E eu queria perguntar para o ministro também uma avaliação sobre essa questão do teto do gasto e essas propostas importantes que o governo tende a mandar para o Congresso. Qual é a preocupação de vocês hoje com o fato da turbulência política ter aumentado e ter havido um pedido de prisão do senador Romero Juca, que é um articulador importante para o governo, de prisão do presidente do Senado, também, Renan Calheiros? Quanto que isso pode prejudicar a pauta econômica do governo? Bom, antes da pergunta, eu só queria apresentar esse slide que eu acabei me esquecendo, que é o resultado do que a gente está fazendo. Então, com essa programação, nós chegaríamos este ano a uma despesa discricionária total de 250 bilhões de reais, que seria, em termos reais, ainda inferior a 2015, bastante inferior a 2013, 2014. O que, digamos, vem no sentido de demonstrar a nossa atitude, a nossa gestão, no sentido da contenção das despesas do governo federal. Bom, a questão que a Marta coloca é a questão dos impactos políticos do pedido de prisão de vários parlamentares. Eu acredito que isso não impacta de maneira muito relevante, não impacta de maneira muito relevante a agenda estrutural do governo. Nós entendemos que o Congresso Nacional é uma instituição e que esses eventos, que, digamos, ainda no terreno das suposições, não há nenhuma decisão objetiva sobre isso, mas nós acreditamos que isso não afetará de maneira significativa a agenda de medidas e de reformas que nós precisamos implementar. Boa tarde, Martelo do João. Então, só para entender direitinho, esse 152,4 é a foto do momento. Hoje o déficit seria esse, de 152 não ficaria abaixo disso. esses 18 é uma folga que vocês vão guardar para ver como é que vai se comportar esses outros riscos fiscais, que é a repatriação e a renegociação com os estados. Mas abaixo de 150 não fica nesse ano, só para confirmar. Apesar das medidas que vocês pretendem implementar, etc. Eu te diria que sim, Marcelo, lembrando que tem ali 8,8, que depende de autorização do Congresso. Então, se o Congresso autorizar, então nós teríamos hoje uma foto de menos 152. Oi, boa tarde, Eduardo Rodrigues, da Agência Estado. Ministro, quando o senhor fala que esse espaço fiscal também considera receitas, eu queria saber se o governo ainda considera a recriação de um ou outro imposto, ou aumento de alguma líquida até o fim do ano, e se na previsão de despesas que foi liberado hoje, já considera a capitalização da Eletrobras, que era prevista em 6 bilhões no início do ano. Desculpe, eu acabei esquecendo a primeira pergunta. Você considera aumento de impostos? Ah, sim. Não, esse resultado, esses números que estão apresentados, eles não consideram nenhum aumento de tributo. São resultados, para usar o termo aqui que o Martelo usou, isso é uma foto hoje. Então, são as projeções de arrecadação e de despesas com as condições atuais, lembrando, como eu sempre disse aqui, dentro desses 18 bilhões, isso aqui é um resultado líquido. Então, se você tiver a receita de repartiação e não tiver aquelas despesas que estão lá no passivo, pode ser que a gente até tenha um resultado melhor. Mas eu diria que, desconsiderando esses riscos fiscais, a foto é essa de menos 152, e eu diria também que não considera nenhuma alteração de legislação tributária. Isso, mas isso está dentro daquele 18 que está separado. Então, eu só não falo quanto, mas ali tem uma receita naquele 18. Menos despesas, exatamente. O 18 é a receita da repartiação, menos despesas de estados e outros passivos que nós temos identificados. Então, considerando esse conjunto, nós temos um resultado líquido que daria um risco fiscal de mais, digamos, de uma reserva de 18 bi. Só para refusar, a frustração de receitas também está nesse 18? Sim, esse 18 eu estou guardando para, inclusive... Fustação de receita, estados, é isso? Isso, frustração de receita, estados e mais algumas despesas que nós vamos ficar. Nada de CPMF. O que despesas desse? São despesas de contratos em andamento, obras ou outras coisas que nós ainda não tivemos o tempo de identificar claramente junto aos ministérios. Os ministérios estão fazendo esse levantamento. Restos a pagar. Não, não é residual. Isso é o seguinte, nós poderemos usar esse espaço, à medida que fique clara a receita da repartiação, fique clara a questão dos estados, nós poderíamos usar um pouco desse espaço, por exemplo, para reduzir restos a pagar. Mas isso é o que nós temos sempre afirmado. Isso nós vamos gerenciar ao longo do ano da melhor maneira para chegarmos ao final do ano com o resultado melhor possível. E a outra pergunta que você fez, a Eletrobras. A resposta é que nós temos, sim, uma consideração já de uma possibilidade de capitalização da Petrobras... Petrobras? Perdão, 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 perdão. Não se assusta. Eletrobras. Lembrando que, quando a LOA foi enviada, havia uma previsão de uma capitalização de R$ 6 bilhões para a Eletrobras. Então, esse valor que está nesta programação considera uma possibilidade de até R$ 5 bilhões, que é o que nós temos hoje de disponibilidade orçamentária para a Eletrobras. Para este ano. Isso. Isso é aquela receita do leilão das elétricas, que ficou combinado que uma parte seria revestida para a Eletrobras. Isso aparece no Ministério de Minas e Energia. Então, quando você olhar o limite global dele, vai estar lá o valor de Minas e Energia. Francisco Marcelino, da Bloomberg. Queria saber se tem alguma previsão de capitalização do Banco do Brasil e da Caixa. Não tem nada para este ano, nem em 2017. Não, não há nenhuma previsão. E venda de ativos. Daria para falar sobre alguma coisa sobre venda de ativos, previsão de IRB, mais alguns ativos da Caixa? Bom, nós continuamos avaliando a venda de ativos. Esses já conhecidos, Caixa, IRB. E também estamos olhando outros ativos das empresas do governo. com o cuidado de que a venda do ativo em si não gera receita. A receita vem pelo ganho de capital, pela arrecadação tributária e pela distribuição de dividendos. Então, mas isso continua na nossa pauta e continua sendo uma das prioridades da agenda da política fiscal. Não, estamos avaliando ainda, mas algumas coisas que já foram até anunciadas continuam na pauta. E nós estamos avaliando também novas situações que podem gerar receitas para o governo. Ok, muito obrigado. Eu me recordo que estava... Você me mostrou na lista, estava o Ribaba. Boa tarde, secretários. Minha pergunta é relacionada com... Eu me recordo bem, porque quando eu vi na lista, eu falei, bom, vou ter problemas. Não, não é problema. Na verdade, é o seguinte, é um pouco, é na discussão que está no Congresso agora, relacionada com os aumentos salariais. Há uma preocupação lá com relação ao aumento do teto do funcionalismo. Por quê? Porque isso tem repercussão nos estados. E os governadores começaram a manifestar preocupação, aquela coisa toda. Eu pergunto o seguinte, o governo está atento a isso? Quer dizer, o governo vai tomar alguma iniciativa nesse sentido de tentar mudar esse projeto que foi aprovado na Câmara, no Senado? Bom, em primeiro lugar, também é importante a gente dar essa informação de que, nos últimos cinco, seis anos, a despesa com o pessoal do governo federal teve um crescimento bem inferior à despesa dos estados. e que, portanto, digamos, o governo federal tem tido um controle bastante rígido já há vários anos na questão da despesa de pessoal. Essa questão do teto do servidor público, acho que é uma questão que está no Congresso, foi aprovada pela Câmara, cabe agora ao Senado deliberar sobre isso. Eu compreendo, o governo compreende as preocupações que os governadores colocam, são preocupações justas e nós estaremos também considerando isso. Mas, até o momento, nós não tomamos ainda uma deliberação do governo sobre fazer alguma alteração neste projeto em particular. Ok, muito obrigado, então. Não, mas... No anúncio do... ... ... ... ... ... ... O que mudou... O que mudou é que nós ali anunciamos que eram exatamente diversos passivos, dívidas e coisas que precisariam serem pagas ao longo do ano, a receita da repartiação, a questão dos Estados. Então, o que significa que nós já usamos um bi e pouco disso, que está embutido dentro daqueles 8,8 dos créditos que foram ali elencados. Então, quer dizer que nós usamos já ali um bi daquela reserva que tinha lá quando nós anunciamos. Ok? Obrigado, boa tarde a todos. Nós acabamos de acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Ele apresentou a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 2016. Segundo o ministro, o total para a despesa é de R$ 38 bilhões. O ministro explicou que essa previsão foi feita para garantir uma margem fiscal que poderá ser usada futuramente, dependendo do que o governo definir. Segundo o ministro, o governo vai enviar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para estabelecer um limite de crescimento das despesas do governo federal. Essa medida também deve vir acompanhada de outras ações que permitam a retomada de resultados positivos das contas do governo federal. E nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue ligado aqui na NBR, a TV do governo federal. e vamos ao final. Tchau! 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 E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.